Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a alguns segundos vai começar então o trailer aqui da temporada 6 E eu vou ver o trailer junto com vocês, tá? Olhem só, tá começando já, vamos ver como que vai ser o trailer Ó, começando já, mostrando que a gente já viu, né? Eles colocaram essa imagem lá no site da Epic Agente Jones e novamente no trailer Com sua fiel arma no portal Ih, o Jones tá brabo, hein? O Jones tá brabo Ih, vai cair O cara é maluco, hein? Pulou atrás da arma no ar mesmo Menos 99 Tá ali, pelo jeito o Dionysus se rebelou contra a Ordem Nossa, o Alien, mano Cê é louco Mano Exterminador Sarah Connor Alien Ah, muito bom Nossa, Kratos lutando com Panqueco Predador e Miausco Muito bom Bananinha feliz Ih, feliz não Foi de base o banana, coitado Ó o Peixoto ali Mano, muito bom esse trailer Ó a Tenetina Eles colocaram todos os caçadores, né? Que vieram na temporada passada Nossa, ele jogou ali no ponto zero Vai lá, vai lá Mano, meteoro Certo, de verdade Do visitante, será? Será? Será que é o visitante ali? O sete? É Mano Mano Olha Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas Ah, não Espera, espera aí Vamos passar Geno Eu te dou, Geno Que as armas Posso pegar todo mundo Mais preciso da sua ajuda Para consertar aquilo Vou ajudar você Ih, ele se aliou ao sete Ah, que reconfortante Quer dizer, esse aí não é o Esse aí não é o visitante Lá que foi lançado Esse aí é outro Outro Integrante do sete, né? Joga a final da crise zero na temporada 6 Primal Viva a vida selvagem E agora, manos Os servidores ficaram online Então eu vou entrar no jogo E ver com vocês, né? O evento aqui de início da temporada 6 Eu já volto Tá, beleza, manos Tá acabando aqui o trailer, né? Que começou de novo aqui Não vou mostrar de novo pra vocês Porque acabei de mostrar, né? E acho que o evento vai começar Agora Isso mesmo, ó Vamos ver Continua aqui a história Ô, louco O cara é brabo Opa Eu tô mexendo Meu amigo Tá, eu tô com a skin da Rox Porque foi a última skin Que eu tava usando Na temporada passada O que você fez com o ponto de ano? Não fui eu Aconteceu Uma coisa Com as coisas assim tão confusas Não sei se consigo consertar Hoje a gente não vai desistir E quem falou em desistir? Tá rolando evento aqui, velho Quando o ponto zero começar a se expandir Não tem volta Ah, o maluco é muito brabo ali, mano Opa Ele vai fechar todos os portais? Não são portais A realidade está se despedaçando Então A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo Ele vai fechar todos os portais? Isso, consegui Daqui pra frente Vai ficar mais instável Cuidado com as ondas da realidade Entendido Vamos ficar de olho As ondas da realidade Podem alterar Mano O Jonesy virou borboleta E eu virei uma skin, mano Isso não passa, eu acho Parece que é sua vez Preciso que sejam meus olhos e ouvidos Opa E braços E pernas Você vai ter que fechar aqueles portais Acha que consegue? Opa É claro que sim Vamos lá Ah tá, tem que pegar o item aqui Pegar o item do Jonesy Use o meu dispositivo e feche os portais O louco Beleza, tô fechando Fechei Caramba Olha isso Mano Fechar aquele portal ali Vamos lá, vamos lá Virei o frango Pintinho, quer dizer Vamos fechar esse portal Incrível Ó o Jonesy ainda é borboleta Coitadinho Leva, leva Opa Nossa Tem uns lobos aqui, mano Nossa, mano Que da hora O evento tá mostrando tudo de novo pra gente Tá mostrando os animais Tá mostrando as escrituras Esses skins do passe Ah, mano Ih Virei outra skin, mano A Lara Croft agora Essa skin é bonita, hein Na moral A gente fica mudando o Jonesy Continua pro boletinho, né Coitado Nossa, olha o novo local do mapa Mano Demais Vocês precisam Continuar Só falta mais um Aguenta a vida Ih, vai dar problema no último Tenho certeza Ih, helicóptero Ah não Beleza Tá, eu sou imortal Foi 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 Mano Olha aquele ponto zero Que isso, véi Até me arrepiei Legal O próximo passo é crucial Ah, tudo certo Em cima Não é suficiente Não consigo parar Mas talvez consiga Conter a explosão Ele deve estar se fechando Não precisa fazer isso Tá nascendo um negócio Ao redor do ponto zero Ah, ele vai conter a explosão No ponto zero Assim Mano Mano Do céu Eita Tremendo tudo O que que tá acontecendo Voei aqui Nossa Olha o que que o cara fez Mano Esse maluco É muito brabo Ei Opa Cai aqui Vou subir Vou subir Subindo 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 E agora Nossa Nossa Não teremos outra chance Você precisa zelar o ponto zero E sobrecarregar o dispositivo Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no look Nós dois temos que lutar pra voltar Não importa o que aconteça Não que exista Vou encontrar você E você vai me contar tudo Você tem a minha palavra Lá Vamos Nós O cara se fechou no ponto zero Nossa Respeito total por esse integrante do set O cara é muito insano E conectando Acabou o evento Bom manos Então o evento Foi esse aí Sinceramente Muito da hora Porque foi um evento Totalmente diferente Envolvendo o gameplay Eles mostraram pra gente Tudo de novo Nessa temporada No evento Novos locais do mapa Novas skins Também mostraram Os lobos Que são os animais Enfim Vocês vão descobrir Mais detalhes A respeito dessa temporada Hoje jogando O jogo É claro E tudo Eu vou trazer de novo Aqui no canal Nos próximos vídeos Mesmo assim Já deixa nos comentários O que você achou Da experiência Do crise do ponto zero No início da temporada 6 Eu achei um negócio Muito legal Agora o Jones Oficialmente Se aliou O grupo do set Então fique em vontade Para deixar nos comentários Alguma teoria A respeito do futuro Da história Dessa temporada Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau